Gostaria de esclarecer sobre a questão dos processos do presidente Lula. O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial.